O que você precisa fazer para ganhar essa estrela? A estrela do Michelin? É. Porra. Não, mas sério, o que é mais ou menos? Assim, vou falar o que eles falam ali na linguagem da galera. Tipo assim, você tem que ter primeiro uma boa alimentação, uma boa comida, um bom ambiente. Vai crescendo, né? O que eu tenho de conhecimento é o seguinte. Primeiro é a comida. Fechou uma estrela, tá da hora, sua comida é bacana. Pô, um ambiente legal, uma comida bacana. Show. Essa comida tem que ser espetacular? Tem que ser espetacular. Então não é só bacana, né? Não, mas é porque ela vai aumentando o nível da comida, vai crescendo. Para você chegar na terceira estrela, é uma comida espetacular, um menu sensacional, um atendimento impecável. Então você sai de lá e fala assim, cara, que lugar maravilhoso. Caso do Porco tem Michelin, não tem? Caso do Porco tem. Quantas? Eu não sei se são duas ou uma. Eu sei que no Brasil, a maioria são uma estrela Michelin. Você já foi lá na Caso do Porco? Já, já foram. Já, já. Porra, mas o Porco é gostoso, né? Vocês comeram sashimi de porco? Sim, é animal. É que não é cru, né? É, é maturado. É uma situação... É como se fosse que ele... Cara, eu gosto de porco, amo, amo mesmo. Mas passei mal depois que eu fui lá. Ah, é? Rolou, é. Rolou uma conversa. Mas do que de... Você sente do que de... Conversa? Conversando direto ali? Piriri, não. Piriri mesmo. Rolou piriri forte. Não, porque tudo é de porco. Tem sorvete de banha de porco, tudo é de porco. Vocês pegaram um menu completinho ali. Já, já, algumas vezes. Pode ser o excesso da gordura. Pode ser o excesso de gordura. No meus tempos lá atrás do burger, quando a gente fazia a maionese, comia a maionese tipo no café da manhã. Chegava de manhã, 8 horas da manhã, lei, pão com maionese. Chegava uma vez no mês, certeza... Era o tipo assim... O corpo falava assim, chega de gordura. Lau, desce tudo. Mas não sei se a gente vai ficando velho também. Vai ficando qualquer coisa. O pernil do Estadão lá na esquina também me deu. Eu falei, bom, não é porco. Mas continua comendo. Pode ser, pode ser. Eu não tomo leite, eu não gosto de leite. É, tem umas coisas que eu falei, porra, frango frito, eu sei que vocês fazem também. Mas frango frito mesmo, assim, tipo, o KFC, as coisas, nunca mais, cara. Cheguei no... Como é que é o franguinho? Não vai comer? Não, não, o nugget tudo bem. Mas sabe se frango frito mesmo, assim, esse aí eu... Eu adoro, adoro. Mas, porra, eu não consigo mais. Chegou uma idade que eu não dá mais. Eu vou te falar, eu tenho um puto estômago de avestruz, cara. Eu posso comer uma lata aqui. Giló. Hã? Gosta de giló? Não tem muito, né? Giló com fígado acebolado. Não, isso é nojento. Você tá maluco. É? Uma delícia, cara. Nossa, fígado é um pesadelo. Fígado é uma delícia. Não, para. Fígado acebolado. Vamos parar, vamos parar. E fígado tem que ser uma... Quando você vê ele vermelhinho ali no açougue, fresquinho, peço pra mim... Meu irmão tá aqui, pode... Mentira, fígado acebolado. Rapaz, fígado tem que comer mal passado. É castigo da infância, castigo da infância, quando eu tinha na semana. Eu não comei a comer fígado também. Posso te falar a letra como você vai aprender a comer fígado? Faz na churrasqueira. Foi a primeira vez que eu comi. O bifão de fígado? É, você pega e joga na churrasqueira ali e faz. Só que o ideal do fígado, você não pode comer ele bem passado. Ele bem passado fica aquela textura... Ah, não, aí não, velho. Parece... Parece que ele é amargo, né? Então, ele bem passado, ele fica amargo. Ele num ponto... Não fica. Tem umas coisas quando eu era... Talvez eu goste hoje em dia. Quando eu era criança, porra, língua, assim, por exemplo. Nunca gostei. Hoje em dia eu adoro. Nossa, pastrame de língua. Cebola. Ah, cebola. Cebola? Cebola é maravilhosa. Cebola é maravilhosa, mas não era. Ótimo pro sangue. Mas não era. É? Juro? Cebola é bom pro sangue? É, bom pro sangue. Não, é assim, não. É que ela falou que não era de e era bom, mas, porra, cebola é bom pra caramba. Bom demais. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. 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 Tchau.